Música Vi uma mulher cair Vi uma mulher cair Pensei que estava doente Mas vi logo a seguir E que era efeito da guardeira Música Tenho uma camisa tão bonita Tenho uma camisa tão bonita Mas já não estou em juízo Uma camisa com florzinha Eu vou armar em 31 Porque por falar em maricas Olha já cá está mais um Tu estás sentado ao lado dele Tu estás sentado ao lado dele E que eu já tinha reparado As mulheres aqui sozinhas E o Roberto a cantar o fado E tu sentado ao lado dele Deves ser o namorado Cabelo branco é saudade Cabelo branco é saudade Cabelo branco é saudade É dos copos na tabela E este aqui já estava a rir-se Este é para si companheiro E devagar e com jeitinho E devagar e com jeitinho Não sei se está a charpear Ou é efeito do rio E para o tio do Pantanal E para o tio do Pantanal Que para ele é uma alegria Até tem os óculos na testa Ai, oh meu Deus, quem diria Que este é o maior borrachão Que vos tendes na freguesia Olha, vais virar o banco Olha, vais virar o banco Desde que eu nasço já reparava Porque aqui esta senhora Que já era do que eu falava Se não quer regar-se no vinho O banco não se virá O banco não se virá E para o primeiro Que já era do que eu falava Olha, vai, vai O banco não se virá O ego não se virá E este aqui estava a se rir E quando eu falei nos maricas Este aqui já o sabia E este aqui já o sabia Que eu vi-o na televisão Quando fugiu da casa pia Apareceste na televisão Tens um bigode tão bonito E agora que nele me pude Era namorado do bebim E a grande do Carlos Cruz E oh gente que me escutai Oh gente que me escutai Eu sou da aldeia de Nogueira Do concelho de Oliveira do hospital Para animar a brincadeira Mas que ninguém me leva mal É tudo na brincadeira Mas oh gente que me escutai Mas oh gente que me escutai Vejam bem como eu faço Ao toque da concertina Que é feita em palheta daça Quero ouvir essas palminhas Bem certinhas Vós que estáis atrás da rede E vós que estáis atrás da rede Gente boa que me escutai E agora ninguém me minta Olha podem-me ir para aqui Que eu já vou meter a cinta Até parecem os chivos Que eu tenho presos na quinta Gente boa que me escutai Gente boa que me escutai Gente boa que me escutai Por aqui de mim não faz Eu vou molhar a garganta E me volto daquele bocado Dá palmas para a comissão E para todos, muito obrigado Obrigado Obrigado